salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal vamos finalizar aqui o nosso projetinho testador de seis integrados a gente vai fazer um teste para mostrar como a gente deixou aqui ele fazendo a leitura todas as portas e anti o sinalzinho que tá ok fala ali que ela foi encontrada a gente vai trocar aqui o ci por uma xnor que trocar as quatro portas para a gente poder simular um ci com xnor belezinha testando joia xnor ali dizendo que tá ok bacana dessa vez a gente vai criar um sistema para estar adicionando seis diferentes nesse caso aqui a porta notch eu vou remover isso aqui que a gente não vai precisar mais né vai ser tudo automático beleza deixa eu colocar isso aqui para cima para ficar alinhado a primeira coisa que eu vou fazer é mudar os textos que vão ser exibidos vou deixar eles mais legais isso aqui é editável o pessoal pode fazer do jeito que achar mais legal eu vou colocar aqui o nome da porta e vou colocar algumas possíveis aqui para a gente fazer testes vai ser a 4081 que a porta end ttl a série 4000 digitar aqui no google vamos dar uma olhada no datasheet eu sempre vou aqui no imagens tá aqui o exemplo dela belezinha ela tem que sempre ter esse formato vamos aqui para or 4071 4071 dtl também é um exemplo dela e também no mesmo formato e no 1 pino 2 pino 3 colocar as demais e a xor 4030 a nand 4011 a nand 4011 a xnor 4077 e anote 4069 eu vou mudar o texto aqui quando eu não encontrar nada ou se estiver ruim então vai ser ruim ou desconhecido tem que ter cuidado com o limite de letras que cabem no display bom, vão exibir 4 mensagens então eu vou deixar as 4 aqui com 8 textos cada um colocar aspas duplas não pode estar vazio aqui eu vou colocar o índice qual a mensagem que eu quero vai ser a de cima, a primeira, 0 e vamos fazer um teste joia joia exibiu ali, xnor 4077 bacaninha joia bom eu vou colar aqui todos os textos de uma vez pra gente ganhar tempo e aqui vai ter o seguinte da linha 74 74HC 74LS algumas endes que eu encontrei na internet belezinha deixa eu colocar aqui CMOS 7408 belezinha é o mesmo formato então ela serve 0809 deixa eu colocar o 09 aqui também também é uma end elas tem algumas diferenças a gente tem que ver isso no datasheet mas a função lógica é a mesma belezinha e a gente vai testar por elas a gente tem também o ls l deve ser de low e temos o hc de height belezinha o mesmo formato também funciona bacana joia essa daqui é a série CMOS ou eu tenho 7408 7409 7408 7409 7409 ou 7408 7408 7408 7408 7409 é assim que a gente faz a leitura temos a mesma coisa aqui pra OR LS32 7408 7408 7408 7408 7408 7408 e assim por diante finalizando aqui ruim ou desconhecido nas duas linhas de baixo eu coloco a série delas TTL a série 4000 ok e embaixo a série CMOS que é o 74 belezinha no caso do CMOS eu coloco também o tipo da porta que coube aqui tem espaço bom agora a gente vai fazer um sistema pra trocar esses textos vai ser um timer timer txt começa com 0 ele vai contar até 8 chegou a 8 ele volta pra 0 então aqui vai ser o seguinte quando o txt for maior que 3 é verdadeiro então é 1 então vai ser o seguinte 0 1 e 2 é 0 não é maior que 3 então vai mostrar o primeiro texto quando ele for 4 5 6 7 e 8 vai mostrar o segundo texto porque é maior que 3 belezinha então uma parte do tempo vai mostrar o texto de cima a outra parte vai mostrar o texto de baixo vamos testar pra gente ver esse é pra mostrar a possibilidade de 6 que o nosso testador encontrou joia 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 xnor 4077 74ls 226 belezinha nossa porta xnor aqui tá ali no nosso sistema vou trocar agora pra end não precisa carregar não precisa carregar só testar 4081 and 34 hc 08 ou 09 belezinha hc ls joia joia funcionando aí o nosso sisteminha bacana bom vamos mostrar o par de textos de baixo só vou copiar aqui enviar pra linha de baixo vou usar a linha de cima pra mostrar o tipo do ci e a linha de baixo pra mostrar qual é o ci set cursor 01 é a linha de baixo aqui eu mantenho e o de cima eu vou simplesmente adicionar dois ele vai pular os dois textos de cima bacaninha agora uma hora vai mostrar os de cima outra hora vai mostrar os de baixo vamos testar pra gente ver joia dtl 4000 séries a end 4081 e o cmos end cmos 74 xx é a série né beleza aí exibe os ci possíveis que foram encontrados bacana agora vamos pro principal que é criar uma função pra outros tipos de ci nós vamos usar as portas not os inversores como exemplo vou escrever aqui not cmos ah sim tem um exemplo desse aqui ó esse aqui não serve pro nosso sistema ele não usa o pino 1 por exemplo a gente até pode criar uma função separada pra ele mas mais pra frente vou digitar direto aqui o 4069 que é o ci padrão aí que tá no nosso padrão a entrada é o pino 1 a saída é o pino 2 a entrada é o pino 3 a saída é o pino 4 e assim por diante não tá totalmente em ordem então a gente vai ter que guardar a posição dos pinos em um vetor também deixa eu colocar o ci aqui montar ele joinha são 6 portas not ela só tem 2 pinos cada uma bacana mais o positivo e o negativo beleza vamos criar a função aqui de tipo booleana também not ci vai retornar verdadeiro se ele tiver bom falso se ele tiver com defeito primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a posição de todos os pinos e guardar no vetorzinho eles vão estar em ordem pra poder estar sendo lido pelo last form e já dá pra ver que depois do 5 e 6 a gente tem o 8 e 7 que é o inverso o 10 e o 9 12 e o 11 belezinha porque o pino 7 é o terra então ele vai pular esse pino daí ele começa a ler ao contrário então a gente tem que tratar isso pelo vetor bacana sempre prestando atenção nos pinos do arduino bom aqui é simples eu vou passar o primeiro pino como saída o seguinte como entrada output e input agora eu vou colar todos aqui a sequência é a mesma saída entrada saída entrada e assim por diante e a gente tem a posição de todos os pinos do nosso CI aqui eu vou fazer uma leitura pra seis portas lógicas e aqui vai ser o seguinte eu vou aplicar um zero na entrada e ele tem que me retornar um que é o inverso se isso não acontecer quer dizer que o CI está com defeito então aqui eu retorno falso beleza depois eu faço a mesma operação ao contrário eu aplico um e ele tem que me retornar zero se ele retornar um é porque ele não inverteu então o CI está ruim retorna falso se ele fez o teste em todas as portas e está tudo ok vai retornar true quer dizer que o CI está bom belezinha e é simples a nossa funçãozinha de teste para o CI not bom agora a gente vai incluir ele no sistema aqui do getCI ele leu todas as portas fez o teste do CI e deu ok ou se ele está testando o número 6 que é a not chamou a função que testa o CI e o CI está bom se isso aconteceu ele vai enviar ali o resultado que o CI está ok belezinha ó o nosso not 4069 ou a série TTL ali 74 belezinha é o 04 ou o 14 vamos testar para a gente ver jóia testou ali todas as portas deu ok 4069 ou 74 04 ou 14 74 aliás 04 14 74 HC 04 todas essas são possíveis belezinha jóia nosso led ali acendendo dizendo que está ok se eu tirar uma perna o CI está com defeito jóia apareceu ali ruim ou desconhecido deixa eu tirar um pino diferente aqui é bom testar tudo né ruim ou desconhecido jóia jóia é isso aí vou voltar para a end para ver se não atrapalhou o nosso sistema antigo jóia testou aí a nossa end exibiu o texto exibiu a série que se mostra beleza bom agora eu vou tirar um pino qualquer aqui do CI e a gente está vendo um detalhe a gente tem uma indicação amarela beleza indicação aqui de erro só que ele está acendendo a luzinha amarela é um sinal aqui de curto a gente tem que tratar isso para não prejudicar o nosso arduino belezinha amarelo ali no arduino está dando um sinal de curto então para isso eu vou criar uma função para proteger o arduino vou chamar ela de protect ok e ela vai simplesmente passar todos os pinos colocar aqui como void do nosso arduino todos os 13 pinos que nós estamos usando como entrada dessa forma ele não vai dar curto mais porque todos vão estar recebendo o sinal não vai estar enviando positivo nem negativo nem nada belezinha nós vamos chamar essa função aqui na hora do resultado ele vai exibir o resultado e depois vai desligar os pinos praticamente é isso vamos testar para a gente ver joia joia ele pegou o resultado ali viu que está com defeito CI e já zerou todos os pinos todo o porte deixa eu arrumar aqui o CI e vamos testar de novo funcionou também zerou todos os pinos bacaninha dessa forma está tudo protegido para finalizar aqui a gente vai testar nossa porta NOR que é o que está faltando só salvar ela aqui bacaninha é a última que falta né joia joia funcionando ali 4001 7436 34F36 e HC36 joia beleza só que o nosso LED que indica que está ok não está acendendo porque eu estou zerando de 0 a 13 e ela está no pino 0 eu simplesmente vou vir aqui vou adicionar 1 vou pular o 0 não preciso proteger ela vamos testar que agora vai funcionar testando joinha agora está acendendo o nosso LED novamente belezinha vou tirar um pino aqui para ver se está errado também essa porta jóia jóia sei ali ruim ou desconhecido bacana é isso aí nosso testador pronto se o pessoal quiser já sabe como adicionar mais CIs só colocar ali numa caixinha pode usar um display menor mas aí você tem que mudar os textos né bom espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem gostou dá um like e valeu por assistir aí a nossa série até a próxima galera com mais programação coloquem aí sugestões dúvidas que a gente tenta aí responder valeu tchau tchau